Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 11 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. O universo pedirá que você ouça aquela pequena voz interior, querido Fisch, enquanto Vênus e Marte compartilham uma doce troca no céu. Essas vibrações estão preparadas para aumentar sua intuição, tornando importante que você seja corajoso o suficiente para seguir seu instinto. No entanto, a lua em leão exigirá que você fique centrado no presente, especialmente ao lidar com sua lista de tarefas do dia. Tente lidar com seus negócios antes que Luna enfrente Saturno à noite, ou você pode se sentir ansioso com um monte de trabalho que está diante de você. Você pode achar que colegas de casa ou amigos são mais problemas do que valem hoje, mas o que você pode fazer? Faça uma trégua ou, pelo menos, evite que cause muita angústia. O amor o secará hoje, querido peixes, enquanto a lua de virgem forma uma pipa cósmica em nossos céus. Use essa energia como uma desculpa para ver a beleza em todos e em tudo ao seu redor, embora você deva estar atento para que seu coração não se deixe levar por si mesmo. Essas vibrações também lhe dão permissão para abraçar sem remorso o autocuidado, então sinta-se à vontade para cuidar de si mesmo como achar melhor. Boas vibrações fluirão à medida que a tarde se aproxima e Luna se alinha com Urano, aguçando sua inteligência e habilidades como um conversador encantador, então não tenha medo de confiar em seus poderes de persuasão. Todos os seus esforços em relação à sua carreira e à sua vida pessoal estão chegando ao ápice. É provável que surja um momento que levará a um grande sucesso para você. Seus esforços e engenhosidade serão notados por seus superiores e você ganhará alguns apoiadores fiéis no processo. Seus inimigos ficarão desamparados hoje. Há alguma tendência de pensar demais nas coisas hoje, querido peixes, principalmente em relação à sua vida social, redes e amizades. Tente não deixar isso ir longe demais. Você deve se lembrar de ter tato ao ser franco, pois isso pode se estender às conversas. Ainda assim, hoje e amanhã, os relacionamentos podem se fortalecer com uma atitude que vocês estão aprendendo um com o outro e por meio da franqueza com suas afeições e expressões de preocupação. Os trânsitos aumentam seus sentimentos, negócios e sentimentos de conforto. É um bom momento para a reconciliação ou cura e reparação de relacionamentos, bem como para julgar o que você precisa. Se você está se perguntando o que as pessoas estão pensando sobre você, peixes, aqui está uma nova ideia. Pergunte a eles. Solicitar feedback pode ser uma ótima estratégia para construir conexão sob a lua de hoje em sua zona interpessoal. Mas há uma maneira certa e uma errada de fazer isso. Para obter melhores resultados, mantenha suas perguntas abertas e deixe as pessoas falarem livremente, sem represálias. Se é a validação que você quer, então seja direto sobre isso. Nada de errado impedir aos amigos que o banhem com amor, peixes. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Vá atrás de seus desejos, peixes. Algo ou alguém pode impedi-lo de alcançar seus objetivos quando Mercúrio retrógrado em Capricórnio quadratura aqui ou em Ares. O quadrado pode indicar que algo dito direta ou indiretamente pode diminuir sua confiança. Com isso em mente, pode ser um desafio seguir seus sonhos profissionais. A melhor maneira de combater o estresse da quadratura é trabalhar com qualquer inibição autoimposta e deixar de lado tudo o que foi dito para encontrar a confiança necessária para perseguir suas aspirações. Este é um dia excelente para a comunicação, peixes, e hoje é um bom momento para falar com consultores financeiros ou qualquer pessoa que possa orientá-lo com suas finanças neste momento. Concentre-se em suas necessidades e desejos para o futuro. Você pode precisar ser mais cauteloso nos próximos dias, mas sua cautela será recompensada. Não perca de vista o objetivo final e mantenha o foco em suas aspirações finais. Compartilhar seus pensamentos com outras pessoas também pode ajudar a liberar qualquer fado sobre seus ombros e permitir que você mantenha a paz interior, o equilíbrio e o bem-estar. Passar um tempo na natureza também é altamente recomendado para lhe trazer maior paz interior, peixes. Números da sorte Seus números da sorte para 11 de janeiro são 3, 8, 18, 22, 30, 41 Amor diário Enquanto Vênus dança em sua 12ª casa solar, peixes, você deseja sensualidade a portas fechadas. Este é um lugar muito particular para Vênus estar. Então, se você está comprometido, é melhor passar algum tempo com o seu primeiro e único desfrutando silenciosamente da presença um do outro, mesmo que você esteja apenas se mantendo ocupado independentemente. Embora isso geralmente não traga grandes oportunidades de amor para os solteiros, este seria um ótimo momento para quem está pronto para voltar a namorar em breve para considerar o que deseja em um parceiro e como deseja se expor quando o hora acerta. Você e seu parceiro fazem uma fechadura e chave para uma porta para um belo futuro. Vocês são as peças que faltam e que se encaixam perfeitamente em um quebra-cabeça, e tudo parece se encaixar. Você deve estar na fase de lua de mel da sua vida. E tudo é acuíris e unicórnios agora. Um grande dia está à sua frente. Você estará em total sincronia e terá muitas risadas com isso. Esse dia é raro, e abrir mão desse dia como ele pode ser indecil da parte de vocês dois. Use este dia para fazer coisas que são novas para vocês dois. Juntos, vocês podem explorar tudo o que o mundo tem a oferecer, e não haverá nada tão rejuvenescedor quanto as memórias que vocês criam hoje. Você também pode apresentar uma ideia de algo que possam começar juntos como casal. Você pode se concentrar em suas habilidades e talentos pessoais e pensar em novos métodos para aprimorá-los de forma lucrativa. No trabalho. Hoje, você poderá chegar a uma solução viável para seus problemas financeiros e dará os primeiros passos necessários para a implementação dessa solução. Os problemas financeiros estavam atormentando você, mas agora você poderá assumir o controle de suas finanças. O caminho que você escolher provavelmente será difícil, mas você tomará a decisão certa e poderá sair de sua dificuldade financeira em breve. Hoje, você se sente satisfeito com suas parcerias no trabalho. Existe um elemento de mutualidade e confiança nessas suas conexões. Estas são questões pertinentes para refletir hoje, pois a lua está em Virgem e na sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que isso acontece e quais são as coisas que você pode fazer de maneira diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes em seu trabalho? Hoje, relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, reciprocidade e trabalho duro. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria estão buscando as mesmas coisas que você e estão dispostos a aparecer totalmente em relação a você e vice-versa. Saúde. O dia é propício para atividades ao ar livre e exercícios. Todo o estresse será drenado hoje e você acabará se sentindo incrivelmente enérgico e revigorado. Isso trará uma onda de otimismo e você será capaz de enfrentar qualquer tarefa, mesmo aquelas que você vem adiando. É provável que seu entusiasmo contagie outras pessoas em sua família ou círculo de amigos e todos vocês podem acabar organizando um jogo ou piquenique improvisado ao ar livre. Você pode sentir um coração pesado que pode levar a conflitos hoje, peixes, por isso é crucial que você seja gentil e amoroso consigo mesmo. Tente equilibrar os chakras, concentrando-se nos chakras do coração e do terceiro óleo, para estimular a autoaceitação e uma intuição mais profunda. A cianita azul é uma pedra que naturalmente cura e equilibra todos os sete principais chakras do corpo. Segure um pedaço de cianita azul em um chakra de cada vez enquanto expira profundamente para ajudá-los a florescer. Os tomates são ricos em vitamina C, potássio e antioxidantes que o corpo necessita. Tomates fatiados combinam bem com salada, queijo cottage ou torradas de abacate e ajudam a mantê-lo satisfeito hoje. Família e amigos Você está com humor crítico hoje e seu parceiro romântico também não está isento. É provável que você se sente e considere categoricamente os prós e os contras do relacionamento para tomar uma decisão sobre continuá-lo ou não. Nessa contabilidade, é provável que você também subestime seus próprios sentimentos ou até mesmo os deixe de lado. É necessário considerar seu coração e emoções antes de tomar qualquer decisão hoje. Este pode ser um dia para os livros, então, por favor, não desperdice essa energia fabulosa se escondendo. Eu sei que às vezes você pode bancar o invisível, mas esse não é o papel para você agora. O mensageiro Mercúrio está percorrendo sua 11ª casa de contatos sociais, esperanças e sonhos, sim, esperanças e sonhos tem sua própria casa, e ao longo do dia ele estará formando um raio harmonioso para a lua intuitiva em sua 7ª casa de relacionamentos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.